Música Além da excelente localização no início da Avenida 85, no setor Bueno, o atendimento personalizado é outro fator que tem feito da Brasil Ferramentas uma empresa de destaque no mercado. Acompanhe. Fundada pelo empresário André Machado em 1997, a Brasil Ferramentas se consolidou no mercado pela seriedade e transparência do serviço prestado. Conhecida por ser uma empresa familiar, André vem preparando a filha Milena Maciel Machado para assumir o comando da loja. A Brasil Ferramentas conta com quase 25 mil produtos, como betoneiras, carrinhos, escadas, furadeiras, parafusadeiras, EPIs e muito mais. A empresa conta com sede própria e televendas para melhor atender. Além disso, faz entrega para toda a Goiânia e região metropolitana. A Brasil Ferramentas está com a ideia agora de abrir a sua própria assistência técnica para que os meus clientes possam vir e eu vou dar uma melhor assistência nas máquinas que eles me compraram, inclusive nas máquinas futuras que vai ser a Estil. A Brasil Ferramentas hoje oferece um centro de treinamento que a gente faz em reuniões. A gente tem um treinamento sobre EPIs, sobre máquinas, inclusive a Bosch, que é uma parceira nossa aqui na nossa empresa. Temos também a Fujivara, que é uma parceira na nossa empresa. Então a gente tem a oferecer mais, é um bom atendimento, preço, uma qualidade superior na entrega. E a promoção que foi sucesso em 2016 está de volta. Do dia 18 ao dia 23 de dezembro você pode ir até a Brasil Ferramentas, que a empresa vai pegar sua máquina velha ou quebrada de qualquer marca como bônus para a compra de uma máquina Bosch novinha. Então não perca essa oportunidade, é hora de renovar seus equipamentos. Não se esqueça, é de 18 a 23 de dezembro na Brasil Ferramentas.